Vocês me perguntaram, doutor, mas a quantidade é importante? Totalmente. Quanto maior a quantidade de óvulos nós conseguimos, maior a quantidade de embriões que nós teremos, maiores as chances de a gente ter o nosso embrião. É por isso que quanto antes fizer teu tratamento, quanto antes você procura ajuda para saber se realmente é teu caminho, mais óvulos você conseguirá. Maior potencial você terá nesses óvulos porque está antes. E com uma boa estimulação você conseguirá um bom número de óvulos. E outro ponto que discutiram era, doutor, mas uso alta, baixa ou média ou mínima estimulação? Isso depende de teu perfil. Por exemplo, quando nós comparamos Minifive com fertilização in vitro, não deveria haver nenhuma diferença em quantidade de óvulos se é que foi prescrito, ou seja, se é que foi indicado, precisa daquela estimulação. Doutor, eu tenho uma reserva ovariana de 1.5, eu farei uma Minifive como primeira indicação? Não, você fará uma Five tradicional. Nós vamos utilizar a dosagem suficiente de medicamentos para ter o perfil. O importante é individualizar. Quando você faz uma Minifive, e cuidado, porque o protocolo de Minifive, Minifive, ele foi um protocolo registrado nos Estados Unidos e tem sua técnica específica. Ele não é só uma receita, como por exemplo, uma Five tradicional, que você sabe do começo ao fim praticamente o que você vai utilizar. Na Minifive, você vai decidindo segundo teu perfil hormonal e tua necessidade. É por isto que a dosagem e quantidade sempre é adequada segundo teu nível hormonal. Diferente quando você faz uma Minifive para baratear custos. Então, em mulheres que vão ter, por exemplo, 8, 9 folículos, nós faremos uma estimulação adequada e necessária para obter esses 8, 9, 10, 12 folículos. Sim, sempre existem mudanças, mas é aí onde nós vamos adequar, vamos personalizar a estimulação segundo tua necessidade. E os dois pontos importantes para definir essa necessidade, ou seja, tua reserva ovariana e atualizada para aquele momento, é o uso de dois marcadores. Hormônio antimileriano, que já nos coloca numa categoria, diríamos, de normal, alta ou baixa. E segundo, a contagem de folículos antrais, que você, com uma reserva ovariana baixa, existem inúmeras variáveis, como por exemplo, mulheres que vão ter um único folículo, dois folículos, três folículos, ou aquela com baixa reserva ovariana, que terá 8, 9, por exemplo. Dessa maneira, podemos concluir de que a individualização é feita pela hormônio antimileriano, pela contagem de folículos antrais, e quando você já conhece a paciente, porque a paciente já fez, por exemplo, uma alta estimulação, e ela teve só um, dois folículos, e ainda assim teve maus resultados, individualizar ainda mais, é onde faremos a diferença. Será que precisamos dessa dosagem? Perfeito, vamos avaliar isso no começo da estimulação, e também os níveis hormonais nos dirão. Se você é uma paciente com os FSHs, mais do que 10, 12, 15, ou 20, claramente, teu corpo já nos está dizendo de que a quantidade de folículos não será alta, como, por exemplo, 8, 9, ou 10 folículos, pelo qual a estimulação será individualizada, e vamos ir medindo, sempre mantendo o objetivo de ter o melhor aproveitamento, para ter a melhor quantidade de óvulos, para que essa quantidade de óvulos nos dê maior número de embriões, maiores chances de gravidez. Nunca vamos escolher ter menos óvulos, exceto nas pacientes que têm tendência a síndrome de hiperestimulação, ou de uma grande quantidade, porque já é um excesso maior a 20 folículos, provavelmente pode começar a prejudicar o bem-estar da paciente, e colocar ele em riscos desnecessários. Nas mulheres que terão menos de 20, sempre é a escolha, o melhor protocolo para ter o maior número de óvulos, enquanto a tua reserva mariana permita isso, enquanto a tua contagem de folículos antrais permita isso.